Aqui você confere o resumo cultural. Eu comecei puxando o muro dos outros. Bom, né? Bom, ótimo. Comecei andava de skate, andava até hoje, andava de skate, puxava o muro das pessoas. Mas no fundo, no fundo eu queria viver daquilo, viver de arte, mas como eu queria viver daquilo? Não tinha noção. E aí o tempo foi passando, fui conhecendo pessoas, fui aprendendo a pintar e cá estou eu hoje. Graças a Deus, crianças. Olha, do trabalho de rua para as galerias. E olha, não perdeu nada a qualidade, eu acho que só ganha, né? É, o importante é você sempre manter a sua originalidade, sempre reconhecer as suas raízes e sempre levar isso cada vez mais pra frente. Tique demais, tá aí, diz que o artista não conta o segredo, ele já contou o segredo dele, é você tentar. Agora, William, como que é ser curador de uma criatura que nem Babu78? Pra gente, tá sendo uma experiência incrível. Na verdade, estamos fazendo a curadoria dessa exposição, eu e a minha irmã. E foram 60, mais ou menos uns 60 dias de trabalho, muito estudo do artista. Vale ressaltar que o Babu é uma pessoa extremamente intelectual, incrível, um pesquisador. Antes de mais nada, é um pesquisador. Então, assim, o trabalho fluiu muito bem e foi uma experiência nova. Trabalhar com, depois de tanto trabalhar com Humberto Espíndola, com João Sebastião, fizemos há pouco tempo Valdomiro de Deus, Almira Reutra. E a gente entra no grafite, que é um universo completamente diferente do trabalho que a gente já havia desenvolvendo. São quatro anos com a Associação Mirante das Artes e, pela primeira vez, a gente faz alguma coisa voltada pra um público novo. Novo no sentido de uma realidade nova pra cidade. Tem que despertar, né? Exatamente. A cidade precisa ver. A cidade precisa ver o grafite de uma outra forma. É um tipo de arte que só nos traz benefícios. Não que os outros tipos não nos tragam, muito pelo contrário. Mas é mais um tipo de arte que vale a pena ser vista. Agora, William, vai até quando a exposição? E que hora que funciona aqui? A exposição fica até o dia 20 do mês 8. E a galeria funciona de segunda a sábado, das 11h às 10h da noite. Olha, esses crianças, tá aí o convite. Tá aqui na Casa do Parque, das 11h às 10h da noite, do jeito que ele falou Casa do Parque. Olha, quantos que paga? Pra ver? Nada, a melhor parte de tudo. Entrada franca. Tchau! Tchau!